Eu quero mostrar ao querido povo brasileiro que eu acabo de tomar a minha segunda dose da vacina coronavália, a vacina do Butantan, é importante se usar, a vacina do Butantan eu tomei, estou seguro que daqui a alguns dias eu estarei mais prevenido contra o Covid-19. Agora, o que eu queria dizer é que não é porque eu tomei a vacina que eu posso relaxar, não. Quem tomou a segunda dose tem que continuar utilizando máscara, tem que continuar lavando as mãos, usando álcool gel, tem que continuar evitando aglomeração. Eu queria dizer que a vacina é muito importante, mas tão importante quanto a vacina é a responsabilidade que cada homem, cada mulher desse país tem que ter ao se cuidar. Ao se cuidar, você estará cuidando da sua família, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu neto, dos seus amigos. Então, nada de brincar e nada de duvidar desse vírus que a natureza impõe à humanidade. Eu digo sempre que o Covid-19 é uma guerra da natureza contra a humanidade, talvez por conta da irresponsabilidade que os humanos tiveram durante tanto tempo com a questão ambiental. E eu até queria aproveitar esse dia da vacina e o meu amigo Padilha, nosso ministro da Saúde, para dizer ao povo brasileiro que é preciso que a gente faça uma verdadeira campanha para obrigar que os presidentes dos países mais importantes do mundo se reúnam para discutir como enfrentar essa guerra contra o Covid. Primeiro, é preciso produzir vacina para 7 milhões de seres humanos. Segundo, é preciso produzir vacina para 7 bilhões de seres humanos. Segundo, é preciso humanizar essa vacina. Ou seja, a vacina não pode ser um bem de uma empresa, de um laboratório. É importante que seja um bem da humanidade. Por isso que os países têm que assumir a responsabilidade de promover vacinas em quantidade e distribuir também em quantidade. Hoje, 76% das vacinas do mundo estão na mão de 10 países. E desses 10 países, 3% de 50% das vacinas. E a pergunta que fica é a seguinte. E o restante da humanidade? Como é que vai ficar? Por isso, eu sou muito agradecido a ter tomado a minha vacina. Sou agradecido e quero aproveitar para poder expressar minha solidariedade a todo ser humano que perdeu um parente com o Covid. A todas aquelas pessoas da saúde que se matam de trabalhar 24 horas por dia para tentar salvar o povo brasileiro. e continuar cobrando do governo brasileiro. Continuar cobrando do governo brasileiro. É preciso três coisas para a gente garantir resolver o problema da Covid. Primeiro, a vacina. A vacina não tem discussão. A vacina é imprescindível que todas as pessoas tomem. Segundo, é preciso ter um auxílio emergencial para garantir que as pessoas possam ficar em casa. E dois auxílio emergenciais. Um, para um povo mais pobre, trabalhador, e outro, para um pequeno empreendedor que precisa continuar sobrevivendo e gerando seu emprego. E o terceiro é gerar emprego para esse povo. E depois, o Estado fazer investimento em obras públicas para retomar o crescimento econômico. Sem essas condições, a gente não vai adorar ele. E se eu puder dar um conselho a alguém, eu queria dizer aos membros do governo. Vocês só têm que fazer uma coisa nesse momento. Primeiro, ouvir a ciência. Ouvir aqueles que sabem, sabem na área da saúde como tratar isso. E cumprir as determinações. Conversar com os governadores. Respeitar os governadores, os prefeitos, os secretários da saúde. Porque essa luta é de todos. Essa luta não é só do governo, não é só da oposição, não é só da classe médica. É de todo o povo brasileiro. Já surgiu uma nova seita em Sorocaba. A gente não sabe a reprodução desse novo vírus, a agressividade dele. A única coisa que eu tenho certeza é a seguinte. É vacinar, usar máscara, evitar aglomeração e cuidar da sua família. Muito obrigado a todo o povo brasileiro por esse momento que eu estou vivendo. É isso aí, presidente. Todo mundo muito feliz. O senhor chegou à vez da segunda dose da vacina do senhor. Que mostra a importância do SUS. Tudo aquilo que o senhor investiu no Instituto Butantan, na Feocruz, quando o senhor foi presidente da República, ajuda essas instituições do SUS a poderem produzir a vacina no Brasil. E, ao mesmo tempo, a nossa indignação, como o senhor falou. Que essa vacina já podia estar no braço de todo o povo brasileiro que precisava ser vacinado. Se o governo que está lá tivesse feito no ritmo que o senhor fez, na época da pandemia H1N1, todo mundo que tinha que ser vacinado já estaria vacinado nesse momento. Então, é um momento de alegria, mas de ânimo, para a gente ficar lutando para que a vacina chegue já para todos e todas aqui no nosso país. E obrigado à ciência que permitiu que a gente continuasse a sonhar que a gente conseguiu salvar a humanidade e foi vacinada. E obrigado a todos os trabalhadores do SUS.